Vou fazer aqui um sous vide com um aparelho novo que tenho e desta vez vou aquecer primeiro no fogão para o sous vide não estar a fazer a temperatura toda. Agora vou desligar aos 60 graus e vou colocar em cima de uma tabula. Ok, agora a 60 graus vou ligar o sous vide, 30 minutos para o frango. Ele vai aquecer um pouco, vou colocar então o frango dentro da panela, o sous vide está a funcionar e agora é só deixar 30 minutos e depois vou grelhar. Ok, então agora vou tirar o frango, já teve 30 minutos em sous vide a 60 graus. Coloque aqui os biches, com pano, tira o excesso de umidade. O que vai ser isso? Tu gostas de sous vide, Sofia? O que é isso? O que é isso? Ok, e agora? É só temperar a gosto. Cato de sal, sal, tempero de frango, sal fino porque ele vai ter pouco tempo na grelha, e eu ponho um pouco de azeite para não agarrar a grelha. Ok, agora vai para o Weber. Tchau, tchau! Então o Weber é 300 graus, abre-se o Weber e é só um minuto e meio de cada lado. E já está, manteiga e salsa e vamos ver como é que ficou. E o resultado final, cozinhado na perfeição, um pouco rosado.